Que o mal não tem força, certo? É com vocês, vem pra ver, vem pra ver! Vem pra ver que o mal não tem força Rapaziada que pegue os cantos, essa parte é do meio, até o outro lado, vem pra ver, vocês! Vem pra ver que o mal não tem força Linha de frente, não decepciona, vem pra alto, vem pra ver, vem pra ver! Vem pra ver que o mal não tem força Regalores, com todo respeito, em uma só voz, vem pra ver que o mal não tem força, vem! Vem pra ver que o mal não tem força E nunca terá certo, família!